Salve, salve Vinícius de Moraes Peça a sua licença Nosso poetinho amado O branco mais preto do Brasil Salve, salve Vinícius de Moraes 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 Salve Vinícius de Moraes Salve, salve Vinícius Salve, salve Vinícius de Moraes Salve, salve Vinícius de Moraes Salve, salve, salve Vinícius de Moraes Deixa, fale quem quiser falar, meu bem Deixa, deixa o coração E sim, pra não dizer, talvez Beija, a paixão também existe Beija, não me deixes ficar triste Deixa, fale quem quiser falar, meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque tem razão demais Quando se queixa Então a gente deixa Deixa, 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 deixa Deixa, ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim, pra não dizer, talvez Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Não me deixes ficar triste Porque você é tão ruim Não me diz não, nem me diz sim Sofre demais meu coração Pois nunca sabe quando é sim ou não Que foi que eu fiz, que não se faz Não tenho paz, não sou feliz Assim é muito ingratidão Um pouco mais de consideração Já que você foi quem me fez contente Já que você me cativou assim Você podia muito francamente Levar a sério essa história de gostar de mim Independente de qualquer motivo Que você tenha pra gostar assim Já que você foi quem me fez catiu Obrigação agora é sua de cuidar de mim Já que você foi quem me fez contente Já que você me cativou assim Você podia muito francamente Levar a sério essa história de gostar de mim Independente de qualquer motivo Que você tenha pra gostar assim Já que você foi quem me fez cativo Obrigação agora é sua de cuidar de mim Porque você é tão ruim Não me diz não, nem me diz sim Sofre demais meu coração Pois nunca sabe quando é sim ou não Sofre demais meu coração Pois nunca sabe quando é sim ou não Sofre demais meu coração Pois nunca sabe quando é sim ou não Patient minha mãe Chegó 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 E Chegó Vinícius e Baden Num disco antigo, CD antigo Pra que chorar Se o sol já vai ar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer Se a lua vai nascer É só o sol supor Pra que chorar se esse chamou A questão é só de ser A questão é só de dor De dor Quem não chorou Quem não se machucou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar Se o sol já vai ar Se o sol já vai ar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer Pra que sofrer Não pode nunca mais Em cada novo amanhecer Pra que sofrer Pra que sofrer Se é sempre novo amor Em cada novo amanhecer Em cada novo amanhecer Pra que sofrer Se é sempre novo amor Em cada novo amanhecer Se é sempre novo amor Em cada novo amanhecer Obrigado Obrigado Vamos aqui Dá palma carioca Palminha carioca Dizambinha carioca Vai Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é, por exemplo, que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada tem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão, paixão Sei lá, sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão A gente nem sabe que mais isso a pão dá Fazendo de culpa fingindo esquecer Que nada renasce antes que se acabe O sol que desponta tem que anotecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é o descuido do não Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão, paixão Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão É o samba rock, meu irmão Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é por exemplo, que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada tem sempre a partida Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão, paixão Sei lá, sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão 1, 2, 3 Desde o tempo que passou, passou Um tempo tão cheio de recordações Quantas canções ele deixou, deixou, deixou Trazendo paz aos nossos corações Que o som mais linda via pelo ar Tanta alegria de viver Ah, meu amor, a tristeza me dá Pelo dia querendo amanhecer E ninguém cantar Ah, meu amor, a tristeza me dá Pelo dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem, deixe estar Tempo vai, tempo vem E se algum dia esse tempo voltar Eu não quero pensar no que vai ser Até o sol raiar E se algum dia esse tempo voltar Eu não quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Que o som mais linda via pelo ar Quanta alegria de viver É, meu amor, a tristeza me dá Pelo dia querendo amanhecer E ninguém sambar É, meu amor, a tristeza me dá Pelo dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem, deixe estar Tempo vai, tempo vem E se algum dia esse tempo voltar Eu não quero pensar no que vai ser Até o sol raiar E se algum dia esse tempo voltar Eu não quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Até o sol raiar Grazie! Vem embora CD antigo 2001 eu gravei esse samba Chama-se Mulata do Sapateado Quem tem mais balanço no sapateado? Tem mais manejo, tem mais requebrado Do que a mulata tem Quem é mais parceira, mais apaixonada? Faz mais miséria quando estagamada Tem mais vestiço que a mulata tem Quem é que provoca pro estrangeiro ver, por favor? Imperador Ou presidente qualquer, todo crente que vem Quem é a mulata Quem é a mulata só porque ela samba bem Se samba, oh, se samba Se é a mulata, seja lá de onde ela for Pra mexer assim precisa ter aquela cor Será? Será? Tanto faz samba do partido alto Ou no puladinho na ponta do salto Incrivelmente seu sapateado Que prazer Quando ela gira um mostrador Mulata, meu amor Mexe que remexe Mexe que remexe Toma, remexe Só vem ver Quem é que provoca pro estrangeiro ver, por favor? Imperador Ou presidente qualquer, todo crente que vem Quem é a mulata só porque ela samba bem Se samba, oh, se samba Se é a mulata, seja lá de onde ela for Pra mexer assim precisa ter aquela cor Será? Tanto faz samba do partido alto Ou no puladinho na ponta do salto Desenvolvendo seu patateado Desenvolvendo seu patateado Que prazer Quando ela gira um mostrador Mulata, meu amor Mexe que remexe Mexe que remexe Mexe que remexe Toma, remexe Mexe que remexe Toma, remexe Só pra eu ver Menininha, pretinha, branquinha Mexe que remexe E vai loirinha, vai branquinha, vai pretinha E é sarará, e é de gorrinha E é ruivaizinha, e é japinha E o tapinha não dói Helen! Helen! E bora, Vinícius de Moraes! Podem me chamar E me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao ar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, nem quero ir E também podem me obrigar Então eu rio até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que eu tô cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Eu sou mais você E eu E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você O que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Eu sou mais você Eu sou mais você Tchabarap, 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 t Para matar a saudade Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Desnido uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos É nada no ar Do que os beijinhos Que eu daria Na sua boca Carro dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões De abraços Apertada assim Colada assim Calada assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Se acabar com esse negócio De você Viver sem mim Vamos deixar esse negócio De você Tão triste assim Vai 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 A tristeza E diz a ela Que Sem ela Não pode ser Desnido uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e amena colhia Que não sai de mim, que não sai de mim, não sai Mas vai se ela voltar Se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Do que os beijinhos que dão Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Dizendo e dão de abraço Abertada sim, calada sim, calada sim Abraços e beijinhos e carinhos Sem ter fim Quebra-ca-pago com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você Longe de mim Não quero mais esse negócio de você Tão triste assim Obrigado Muito bom estar aqui É bom estar aqui Cantando Vinícius de Moraes Salve a poesia Salve a poesia Você é muito mais Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que eu estou Mas o que eu sei Você é muito mais que eu sou Mas o que eu sei você não sabe E antes que o teu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Mais que você Sabe você o que é o amor Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de manada Tendo amada pela mão Sabe gostar Qual sabe nada Sabe não Você sabe o que é uma flor Não sabe, eu sei Você já chorou Você já chorou de dor Pois eu chorei Já chorei de mal de amor Já chorei de compaixão Quanto a você, meu camarada Qual é o que é na nossa E é por isso que eu lhe digo E com razão Que mais vale ser Bendigo Que ladrão Sei que um dia de chegar Isso seja quando for E que você pra mendigar Só mesmo o amor Você pode ser ladrão Quando quiser Mas não rouba o coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia A você Não rouba não 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 Não rouba não Já já barreira do teclado Com mais uma de Vinicius O que eu cantei no CD Tive a participação Da Carla Bruni Nessa canção bonita De Vinicius A canção que eu aprendi com meu pai A insensatez Que você fez Coração é o mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ah, que transforme A meia A minha vida Você A minha vida A minha vida Uma dura Uma dura O seu amor Que você É um amor Que você A minha vida Ah, porquê é teu Tiver de si Assim anda, se foda Ah, mon quer Absinthe Que deve jamais Na berrice facicada Ai, meu coração Ouve a razão Usa só a sinceridade Quem Cp Diz A razão Cole sempre Tempestade Vai Não é nunca perdoado Vai Porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Não merece ser amado Não merece ser amado Não merece ser amado Não merece ser amado Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar E cada A cada ausência Tua eu vou te amar A cada ausência Tua eu vou te amar O que essa tua ausência O que essa tua ausência Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A vida de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar A cada ausência O verso meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência do eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa sua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao ar de Deus Por toda a minha vida Por toda a minha vida A eterna desventura A eterna desventura Tá na garantia? Obrigado, Arthur Maia Segue o baile Saúde! Saúde! Se você quer ser minha namorada A que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente mim Exatamente essa coisinha Essa coisinha toda a minha Essa coisinha toda a minha Que ninguém mais pode ser Você tem que fazer Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Você tem que fazer Você tem que fazer E chorar bem de dancinha Sem ninguém saber porquê De mais do que minha namorada Você quer ser minha má Minha Marta mais amada Pra valer aquela má Pelo amor predestinado Sem a qual a vida é má Sem a qual se quer correr Você tem que vir comigo em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos De nós dois Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vai! Quero ouvir! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Minhas namoradas Ei, 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 ei Quando eu não me vejo Jarjão Barreto, teclado, vai! Humberto Mirabelli, guitarra Guitar play Onde anda você? Onde anda esses olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo? Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total Solidar Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Pra rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Onde anda esses olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo Onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total Solidão Hoje eu saio Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Pra rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Vou saber Vou saber que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Nos ensinamos os bares Na noite nos bares Onde anda Você Um velho Calção de banho Um dia pra vadiar Um mar Que não tem tamanho Tem um arco-íris no ar Depois Na praça cair Sente preguiça no corpo E numa esteira Divir-me Beber uma água de coco É bom Passar uma tarde Dá boa É o sol que arde Dá boa Ouvindo uma Dá boa Falar de amor Dá boa Enquanto o mar Enquanto o mar inaugura Um verde novo em folha Argumentar Com doçura Numa cachaça de roia E com o olhar esquecido Enquanto de céu e mar Bem devagar Vim sentindo Até a dor da outra É bom Passar uma tarde Dá boa A sol que ar Dá boa Ouvindo uma Dá boa Falar de amor Dá boa Dá boa Dá boa Dá boa A sol que arde Dá boa Ouvindo uma Dá boa Falar de amor Dá boa Dá boa Depois Depois sentir Arrepio Do vento Que a noite Traz E o disque Disque Macio Que brota Nos coqueiras E nos espaços Cerenos Sem nem ontem Nem amanhã Dormir nos braços Morenos Da lua Da lua De Itapuã É bom Passar uma Tarde Itapuã A sol que arde Itapuã Ouvindo uma Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma Tarde Itapuã A sol que arde Itapuã Ouvindo uma Itapuã Falar de amor Itapuã Façar uma Tarde Itapuã Essa Que arde Itapuã Ouvindo uma Itapuã Falar de amor Itapuã Oh Falar de amor Itapuã Oh Falar de amor Itapuã Oh Oh Falar de amor Itapuã Maria era uma boa moça Pra tomar lá no canto Era Maria, vai com as outras Maria de cozer, Maria de casar Porém o que ninguém sabia É que tinha um particular Além de cozer, além de rezar Também era Maria de pecar Tumba e capô Tumba e guerreiro Tumba, laica, tumba e meu pai Tumba, laica, não me deixe só Maria que não foi com as outras Maria que não foi com a No dia 2 de fevereiro Maria não brincou Na festa de Emanjá Não foi pegar a tarde cheio Nem flores pro seu morixar Aí Emanjá Pegou e levou Um poço de Maria para o mar Tumba e capô Tumba, laica, tumba e meu pai Tumba, laica, tumba e meu pai Tumba, laica, não me deixe só Até hoje ainda se fala Das rodas lá do canto Que triste era de ver a Maria Na sala onde ela ia Pra se manifestar A gente toda se admira Seu gira, gira, gira sem parar Maria de novo Deixa eu girar E a turma não para pra lhe cantar Tumba e capô Tumba, laica, tumba e guerreiro Tumba, laica, tumba e meu pai Tumba, laica, não me deixe só Tumba, laica, tumba e meu pai 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 Tumba laica, não me deixe só Tumba laica, tumba e cabô Tumba laica, tumba e grego Tumba laica, tumba e manja Tumba laica, não me deixe só Tumba, tumba e manja Tumba laica, 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 tumba e manja Pede licença a Vinícius de Moraes Pra cantar outras canções Pede na maneira e no tom Você é o cheiro bom Da madeira do meu violão Você é a festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é o trepe da truca Aluna de Guadalupe Se eu lembro o pontão Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da manjoana É a vila Isabel Você é o lago do Estácio Curva de Copacabã Tudo que o Rio te deu Perto, meu samba Chão do meu terreno Mão do meu carinho Glória e meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro Pede na maneira e no tom Você é o cheiro bom Da madeira do meu violão Você é a festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é o trepe da truca Aluna de Guadalupe Se eu lembro o pontão Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da manjoana É a vila Isabel Você é o lago do Estácio Curva de Copacabã Tudo que o Rio me deu Perto, meu samba Chão do meu terreno Mão do meu carinho Glória e meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro Mão do meu carinho Glória e meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro Rumpando o meu carinho Glória e meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu fingir sair por aí na noite A dona cantando de rio Se eu disser que não ligo e não digo que fio Só vou aprontar É que são direitinho, assim bem-vindinho Sei que você vai gostar Vou arrancar tua luz e pôr no meu cabide Só vou aprontar Quero ver se você tem atitude se vai encarar Quero ver se você tem atitude se vai encarar Quero ver se você tem atitude se vai encarar Chega! Saúde! Muito obrigada! Não, não te quero mais Agora que decida onde eu for Não, não, não suporto mais Prefiro andar sozinha como sua Andar de madrugada feito traço Feito barata Feito cubi Dizer pra mim que eu gosto mais de mim Afinal, que eu sou assim E não tem jeito Vai sair da minha vida Você vai ter que me dar Da minha casa De atitude chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Pra me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada Andar de madrugada feito traço Feito barata Feito cubi Dizer pra mim que eu gosto mais de mim É que eu sou assim É que eu sou assim E não tem jeito Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa Da minha casa De atitude chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada Andar de madrugada feito traço Feito barata Feito cubi Dizer pra mim que eu gosto mais de mim É que eu sou assim E não tem jeito Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa De atitude chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Você vai ter que mudar Na minha casa Dos meus amigos E chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Me livrar de você Me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada Pra entrar na minha casa Com você é o fim da estrada Com você fechei a tampa Ainda mais agora que eu vou viajar Me livrar de você Ainda mais agora que eu vou viajar Me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada Valeu 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 Muito obrigado! Lalaia 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 Uh, uh, uh Lalaia 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 E deixa que diga Que pensa que vai Deixa isso falar Vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também É como bater num papo assim gostoso Com alguém e deixa que diga Que pensa, que clara Deixa sua palavra, vem pra cá Eu não tô fazendo nada, você também É bom bater o papo sempre Don't worry pra não se estressar Be happy pra se alegrar Relax E tudo fica diferente Estresse faz adoecer Amor rejuvenescer Sorria mais Leve a vida simplesmente É com no cast, é com no style I'm gonna care to make you smile Don't worry, já falei Be happy For the way to where they should fall And that should bring everybody down Down, 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 down Be happy Uh, 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 la, la, ya La, la, ya La, la, ya Uh, 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 la, 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 la. Obrigado. Valeu. Bye, bye. Thank you. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tudo, tudo. Merci. Até a próxima. Valeu, Milano. Valeu, vocês. Obrigado, Cori. Obrigado, Valeu. Tchau.